Não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos a todos ao 26º episódio de Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal! Olá! Estás muito animado. Cheio de energia. Estou a ver o videozinho atrás do Diogo e fiquei cheio de energia. Está uma maravilha, mano. Estou uma maravilha. Mesmo com as ondas a mexerem-se. Olha, faz assim aos fornos. Faz assim aos fornos para trás. Não, não, não. Mas podes a deixá-los. Podes a deixá-los? Está bem. Não, mas podes só fazer assim, não é? Isso, isso. Exatamente. Assim parece que mesmo estás na praia. Sim, senhor. Pessoal, esta semana aconteceram uma quantidade de coisas interessantes. O Jeff Bezos foi à... não foi à lua, mas foi lá acima. Dar uma volta. E mais o quê? Eu tenho visto... eu vi uma conversa... Elon Musk, Cathie Wood, o gajo da Twitter, tudo junto. Eu não sei o que é que se passou, mas está pelo Twitter todo. Bitcoin, Bitcoin, ok. Era Bitcoin? Sim, sim. Acho que sim. E o Elon Musk também é defender a energia nuclear para mindar Bitcoin, não era? Ele veio dizer que a própria SpaceX também tem Bitcoin, não é? Ele está... e acho que ele disse que ele faz pump, mas não faz dump. É uma expressão dele. Muito bom. E mais, eu guardo sempre... eu passo a semana a guardar coisas nos favoritos, para depois me recordar aqui. Mas não me recordo de mais nenhuma, só me lembro do Jeff Bezos. Mas aconteceram mais coisas. Lembram-se de alguma? Olha, enquanto pensam, só alertar aqui os nossos ouvintes e os nossos espectadores que há comentários no último episódio, no 25º pelo menos, de vocês que nos estão a ver a perguntarem uns aos outros. Acho que era o Hugo Rocha a perguntar ao Nuno e o Gonçalo também a responder. E, portanto, quem nos estiver a ouvir e quem tenha comentado no episódio anterior, vá lá, porque há perguntas entre vocês para serem respondidas. E então, se falta... Estava à espera com você. Não sei o que é que se passou. Foi uma semana ativa, foi. Mas não estou a lembrar assim de... O maior evento é esse evento do espaço, do Jeff Bezos ir ao espaço e... Visto o vídeo do tipo... Epá, acho que há 20 anos atrás, no Charlie Rose, a dizer que gostava era de ir ao espaço. Espetacular. Isso aqui é uma visão de longo prazo. Já. Eu vi o gajo... Há 21 anos. Há 21 anos. Foi em 2000. Perguntaram se ele pudesse fazer qualquer coisa, o que é que seria? E ele disse, epá, isto é um bocadinho difícil, porque ainda não temos a tecnologia, mas talvez daqui a 20 anos, e ele disse mesmo 20 anos, e foi 21, talvez... Mas isso é aleatório, isso é aleatório. Sim, foi aleatório, sim, mas é incrível. Fá, como... E era ir ao espaço, não era? Era explorar o espaço. Portanto, ele foi ao espaço, mas ainda não está a explorar o espaço. Vai começar agora, não é? Os bilhetes que estão quantos? Não sei, já há bilhetes? Não sei. Acho que sim, já se tinha falado uns quantos milhões por cada bilhete. Sim, senhor. Mas o objeto, quer dizer, isso é bom para financiar depois a perspectiva que o tipo tem. Eu vi o gajo na sénia, apanhei o fim da entrevista, mas foi suficiente para entender. E ele, mais ou menos como o Elon Musk, diz que o que quer é começar, ele e o Elon Musk, começar a construir a infraestrutura para um dia, outras pessoas que não na geração dele, não ainda durante a vida dele, mas lá mais para a frente, daqui a umas décadas, conseguirem levar, especialmente a indústria pesada para o espaço. E ele comentava que a Lua é perfeita para isso, porque a gravidade é baixa, é seis vezes menor do que a Terra. Portanto, é espetacular para mandarmos para lá tudo o que não queremos aqui e que prejudica a nossa atmosfera. O objetivo dele, na cabeça dele, é exatamente esse. É irmos fazer para lá a indústria pesada e, obviamente, está-se a começar. A questão é, eu estou a pensar, se aumentares muito a massa da Lua, por pôr lá muito lixo e muita nuclear e depois muitas coisas que não queres ficar, tornar a Lua numa sucata. Isso vai haver um ponto em que vais começar a mexer com as marés, porque é a Lua que faz as marés. Deixa-se só dizer, a sucata podes mandá-la para o ar. Para o espaço. Para o espaço. Mas sim, mas eventualmente alguém tem que pensar nisso. O Elon Musk uma vez deu um discurso, já não sei onde é que isto foi, mas que adorei ouvi-lo falar sobre isso, em que ele basicamente diz que nós, no último século, quem cresceu no último século tem um bocado dado como garantido o progresso, a inovação, não é? Parece que, e eu próprio tenho isso em mente, que é aquilo que nós pensamos é que o progresso e a inovação são naturais e que todos os anos vai haver mais inovações e vai haver mais coisas a surgir, porque é o que tem acontecido desde sempre. Mas o que ele disse é que o progresso e a inovação, na verdade, são contra a natura. O natural é perder-se informação, é perder-se progresso, é perder inovação. E que só existe progresso porque constantemente, diariamente, há imensa gente a lutar para que isso continue a ir para a frente. E que é uma coisa que não aconteceu na indústria do espaço. E que, na verdade, até se estava a perder esse conhecimento. Esse conhecimento, e que é preciso todos os dias haver mais engenheiros, mais investigadores, sempre a lutar para que se façam novas tecnologias, porque senão perde-se o conhecimento e dissipa-se. E foi um bocado o que aconteceu. Nós fomos ao espaço na década de 60, 70, e de repente parece que estagnou e até houve um declínio sobre aquilo que sabíamos da indústria espacial até agora, nos últimos 10 anos, que se voltou a investir forte. Mas achei esse conceito de ser contra a natura ao progresso e ter que haver uma luta diária para as coisas andarem para a frente um conceito interessante. Vivemos em tempos espetaculares. Também, não foi aula de março, mas foi nesse seguimento. Alguém estava a dizer no outro dia que nós julgamos que esta civilização vai continuar para todo o sempre, mas não houve nenhuma que continuasse. todas acabaram a certa altura. Portanto, algum dia vai acabar, mas enquanto cá está, há que aproveitar porque é espetacular. Nem seja quando o sol explodir. Porquê? Todas as estrelas explodem. É verdade. Nascer ao mais tarde. Exatamente. Ah, implodem. É verdade. Mas, senhores, vamos aos nossos temas. Quais são os temas que nos trazem hoje? Diogo, qual é o teu tema? O meu tema é a importância de Martins. e de vendas, e de saber, uma empresa de saber vender. Estou muito interessado nesse tema, que eu agora ando a mandar e-mails diários, os daily e-mails do All-in Stocks, que vocês também recebem, e ando muito empenhado em aprender sobre marketing, portanto estou muito interessado nesse tema. Gonçalo, o teu tema? Eu vou falar sobre um conceito que eu acho que foi conetado pelo Nick Sleep, Scale Efficiency Shared, que é muito rapidamente a partilha do benefício de escala com clientes, empregados, ou outros stakeholders, como faz a Ryanair, o Walmart, a Geico, a Costco, a Amazon. E como não ter este modelo mental levou, ou tem levado, alguns investidores a venderem demasiado cedo? Vender demasiado cedo é um problema transversal a toda a gente. Então eu estava a ver um documentário, e a ler, olha, o livro, tal livro que falei a semana passada, não sei se o mostrei, vou mostrar, aqui está ele, aqui está ele, esta é a segunda cópia que a Amazon mandou por engano. Estava a ler sobre o... Ah, agora me falhou o meu nome, dei-me um segundinho, que eu vou ver, que é o segundo tipo, que é um tipo que já cá não está connosco. Deixem-me, dei-me um segundo, um segundinho, um segundinho. Aí, epá, era pena, 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 tuca, 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 3, 2, 1. Sir John Templeton. E o Sir John Templeton, já na altura, não diga há 100 anos atrás, mas há muito tempo atrás, se queixava que vendia sempre demasiado cedo. Não está ele, mas está a sobrinha, e tem... que gera uma data de fundos e faz parte da... Não sei se é chairman da parte de investimento da Farfax, que é aquela seguradora canadiana que dizem que é parecida à Berkshire. Ok. Portanto, a família dele continua envolvida no mundo dos investimentos. Tipo, era uma figuraça, pá, estou a gostar muito do livro. É o segundo, primeiro é o Monish, depois só li este, muito interessante. Estavas a dizer, Gonçalo. Vendendo demasiado cedo, com dos erros. Exatamente. E vou falar um bocadinho sobre isso, sobre o... Ele dá um exemplo concreto na carta, não diz qual foi a entidade de gestora, mas acho que já falámos dela aqui. Talvez saibas quem é que foi. Diogo, acho que foi tu que falaste, que houve uma entidade de gestora que vendeu IBM nos anos... nos anos 40, e nos anos 70, se não tivesse vendido, a IBM seria mais do que os ativos sobre gestão da empresa. Lembra-te? Não me estou a lembrar. Não estás a lembrar, ok. Mas pronto, ele na carta não diz qual foi a entidade de gestora, disse só que era altamente concetuada. Mas pronto. Interesting. Averemos que é lá. E eu trago o EDGE, qual é a vantagem de cada um de nós em relação aos outros, em relação a si próprio, em relação ao mercado, qual é a vantagem que cada um de nós tem em investir em ações, pessoalmente, não cada um de nós como investidores, mas cada um de nós pessoalmente. Eu acho que podemos começar então com o Diogo, o grande Diogo. Vamos ao marketing. Vamos, sim, senhora. Este tema surge de várias ideias que eu ando sempre a ruminar relacionado com tipos de empresas e com como é que as empresas devem posicionar ou não. E eu acho que sofro um bocado um bias próprio, devido à minha personalidade, de desvalorizar o marketing e as vendas de uma empresa. E como a empresa se posiciona e como a empresa se sabe vender. Isto porque eu, até na minha própria vida pessoal, não sou uma pessoa que me vende muito, ou comecei a vender muito, e sempre procurei empresas que, independentemente de se eram boas a vender ou não, se tenham bons produtos. E acho que... Não és um vendido, Diogo. Não sou um vendido, não sou um vendido. Mas, mas reconheço a importância de se saber vender. Eu, durante muito tempo, eu próprio até acho que senti alguma aversão aos promotores, aos vendedores, às pessoas que sabiam vender. Mas com o tempo fui ganhando alguma, alguma, menos aversão a isso e reconhecendo que é importantíssimo para uma empresa ou para uma pessoa saber se vender. e que tudo é vendas. Há uma frase conhecida que é everything is sales. Tudo na vida que nós fazemos são vendas. Nós estamos a mostrar, a querer mostrar alguma coisa aos outros. Mesmo quem é muito contra essa promoção, está a querer passar uma imagem de que não é nada assim e de que é o que é real, não é? uma coisa real e que não é uma coisa vendida. Portanto, tudo o que nós fazemos é sempre vendas. Achas que, por exemplo, o Charlie Munger é um vendedor? Aquela postura acaba por funcionar a... Exato. Ele próprio quer passar uma postura de eu sou íntegro, eu sou credível, eu sou aquilo que vocês veem e não há nada mais do que isso. E isso próprio é uma posição que tu fazes, não é? É uma maneira de te vender, exatamente, é uma maneira de te vender. Porque é que certas famílias e empresas decidem vender a Berkshire quando muitas vezes até têm possibilidade de vender as suas empresas mais caras, a private equities e tudo, por causa da reputação e da aura que tem o Buffett e a Berkshire que é claramente feita, não é só para isso, mas também para isso, para conseguirem ter, ele escreve naqueles anúncios que escrevia, já não escreve há bastante tempo mas que apareceu no jornal e no fim das cartas dele, se te conhecem uma empresa que fatura mais de xis, que isto, que aquilo, depois mostrava os seus pressupostos para compra que lhes interessava, nós, encontrará aqui uma casa para o longo prazo onde poderá continuar a empresa por aí fora. É, são vendas, basicamente. Aliás, eu até diria que eles são grandes vendedores, quer o Charlie, quer o Warren em tudo o que fazem e, aliás, muito daquilo que o Warren diz, que a reputação é a coisa mais importante que nós temos, descreve isso mesmo, que ele quer passar essa imagem e é um grande vendedor a passar essa imagem. E depois noutras coisas mais pequenas, no facto de qualquer entrevista que o Warren dá, tem uma lata de Coca-Cola em cima da mesa. Isto são vendas, isto é posicionamento. Portanto, eles são, eu acho que, muito pelo contrário, eles são muito bons a vender-se. Eu nunca fui à reunião anual, à Assembleia Geral anual, os gajos, pelos vistos, têm um pavilhão inteiro cheio, a parte de fora do pavilhão cheia de todas as marcas que têm, desde os lados às fabricantes de casas, às fabricantes de botas e, pelos vistos, pelo menos a Borsheims, que é a joalheira deles, a uribezaria, a joalheiria deles, é o dia em que vende mais do ano todo, é quando lá vão os milionários todos e os enfants manners do mundo todo e chegam lá, vamos comprar uma joiazinha para levar para casa, é o dia que vendem mais, não só esse, mas mais alguns, mas esse lembro perfeitamente. E imensas coisas, aquela, a própria, a Gaico, acho que é a Gaico, é de quase certeza que no próprio site ele tem lá, o site não tem nada, se vocês forem ao site da Berkshire, mas há um link específico para pessoas que queiram mudar de seguro automóvel, em que diz que ele tem quase a certeza, estatisticamente, 70 e tal por cento das pessoas decidam mudar para a Gaico e vão poupar dinheiro e naquele site que não tem nada, tem lá um link desses que é para as pessoas tentarem fazer a mudança para a Gaico, portanto é, ele está constantemente a, e ainda bem, a puxar pelas empresas dele. E eu acho que isso ainda é mais importante, e essa foi um dos temas que, uma das coisas que eu também vos disse, nos dias de hoje, na minha opinião, cada vez mais o marketing e o posicionamento das empresas e a tua maneira de te vender está a ganhar relevo nas últimas décadas, pelo menos nas últimas décadas, pelo menos desde o surgimento da internet e desde o início da globalização, porque a globalização e a facilidade da informação veio trazer-nos uma infinidade de novos produtos, de novas empresas, de novas maneiras de ter negócio que não existiam antes e, portanto, a competição, automaticamente, a competição hoje em dia é muito superior ao que era há 30 ou 40 anos atrás. Muitos produtos vieram a ficar comutizados, não sei como é que se dizem português, como a Teist, porque uma pessoa vai à internet e tem acesso aos preços de todas, por exemplo, as seguradoras. É muito fácil a gente ver o preço em todas as seguradoras e ver qual é que é a mais barata. Portanto, muitos produtos ficaram sem poder de compra, muitos produtos viram a sua competição aumentar drasticamente e, portanto, à medida que a competição se torna maior e que o número de empresas que podem chegar até ti cresceu, torna-se mais importante, tu saberes vender, tu como empresa saberes te posicionar e muitas vezes tu como empresa saberes te chegar às pessoas certas, porque muitos produtos que existem são produtos de nicho e é preciso perceber quem é o teu mercado e saber chegar até esse teu mercado. e isso eu acho que cada vez é mais fundamental. E cada vez mais fácil também. Mais fácil no aspecto de, espera aí, não sei mal entendido, no aspecto de a publicidade hoje em dia permite os Facebooks e os Googles ir atrás das pessoas que têm interesse num produto específico, seja ele qual for, agora tu olhar para trás tipo um coqueiro, alguém que gosta de coqueiros, que tenha, sei lá, o interesse por coqueiros, tu consegues encontrar a pessoa ou pelo menos consegues mais ou melhor encontrar a pessoa mais facilmente do que antigamente na televisão e nos jornais que era muito mais abrangente. Sim, sim. Sim, se tu quisesse uma empresa que vendia coques e se tu quisesse encontrar os teus clientes era muito mais complicado, provavelmente. Provavelmente não era. E hoje há uma infinidade maior de poderes chegar aos teus clientes. Antigamente tinhas jornais e televisão ou tinhas placares no meio da estrada, hoje em dia tens milhares de veículos diferentes para poderes chegar aos clientes. e em parte esse posicionamento torna-se mais importante. Marcas, nós podemos por exemplo também seguir e já falámos disso aqui, indústrias com um poder de branding muito forte como era as indústrias dos produtos de consumo na mente das pessoas vieram nas últimas décadas têm perdido cada vez mais poder de compra porque há cada vez mais concorrência, há cada vez mais marcas e é cada vez mais difícil para essas empresas continuarem a ter a mesma a mesma presença na cabeça de cada uma das pessoas. Estás em miúte Gonçalo. Disseste poder de compra, acho que querias ter dito vantagem competitiva. Sim, é pricing power. vantagem competitiva ao nível de impor preços. E às vezes é difícil porque eu percebo o argumento de se tiveres um grande produto não precisas fazer publicidade e não precisas te posicionar para os clientes. Mas às vezes é muito difícil por exemplo no caso de uma comida ou de uma bebida como é o exemplo da Coca-Cola que é uma empresa com marketing fortíssimo e com publicidade muito forte. É difícil dizeres que a Coca-Cola é um produto melhor do que outro refrigerante porque o que é que é melhor ou pior numa bebida ou numa comida não é algo que seja linear dizer que um refrigerante é melhor que outro refrigerante portanto parte daquilo que tu gostas da Coca-Cola está no sabor obviamente mas está no tu associares aquele sabor a uma marca que traz coisas boas o fato o fato que tu gostas daquele sabor é branding muito mais do que este sabor é realmente mais apelativo às pessoas do que outro refrigerante portanto há ali uma vertente muito grande eu não tenho certeza se é no meu caso específico se é porque eu associo momentos felizes eu quando peço uma Coca-Cola e não lembro dos momentos felizes eu acho que é simplesmente porque ouço falar dela e já está enraizado dentro de mim que é Coca-Cola e não é Pepsi do Pingo Doce ou Cola do Pingo Doce não sei se é por causa dos momentos felizes mas claramente é por causa da publicidade e do marketing estarem presentes na minha cabeça sem dúvida e a questão do hábito o próprio sabor já está associado se metessem outra coisa nova que tu não conheces aquilo se calhar não te ia saber bem até porque normalmente uma coisa quando é nova quando tu nunca provaste é difícil tu que estás à primeira não sei se vocês já passaram por isso mas muitas vezes acontece cerveja o vinho é assim é uma coisa estranha há a publicidade do Fernando Pessoa primeiro estranha-se depois estranha-se mas é um bocado verdade é difícil um sabor novo entrar e portanto e aqui é difícil dizer que ah a Coca-Cola tem o melhor produto eu não acho que a Coca-Cola tenha o melhor produto a Coca-Cola tem séculos de história a meter-te no subconsciente que aquele sabor é bom e que aquela marca é boa e etc no outro dia fui buscar água ou estava com a minha namorada às compras no Pingo Doce e fui buscar água e trouxe água do Pingo Doce e ela olha para mim água do Pingo Doce então qual é o problema de ter água do Pingo Doce não fazes ideia de onde é que vai a água do Pingo Doce se calhar mesmo no sentido de luz ou de fastio não faço ideia de onde é que vai mas por causa da marca por isso por causa da marca não faz sentido nenhum pensa lá melhor nisso e pronto depois eventualmente e até pode ser pior o do Pingo Doce não digo não mas realmente as marcas são uma coisa importante há muitos produtos de marca branca que a própria fábrica que produz os produtos de marca é a mesma que produz os produtos de marca branca em teoria e acho que já comentámos isso aqui no outro dia a marca da Costco acho que é da Costco ou da Walmart uma delas que os vice é que vende mais a marca própria e a marca branca acho que é da Costco eles vão aos produtores são os mesmos tipos das marcas que fazem e a Costco obriga a que seja melhor vai transformar e a ser ainda melhor para eles segundo os padrões deles ser ainda melhor do que o produto original com a marca e portanto sim obviamente que há certos produtos e há certas indústrias em que tu consegues dizer não este produto é melhor do que a concorrência e se tu tivesse efetivamente um melhor produto isso por si só tem uma força muito grande mas não deixa de ser eu até acho que se tu tivesse um melhor produto o marketing e a publicidade pode ser vantajoso para poder chegar a mais pessoas podes fazer alavanques o facto de teres o melhor produto para poder chegar aos outros obviamente que tens o revés da medalha que é se tu tiveres um mau produto tu podes gastar muito em publicidade que tens uma vantagem competitiva a partir da menor do que um produto que é melhor do que o teu mesmo que alongares tanto em publicidade mas isto não é linear em todas as áreas e às vezes há há outro tipo de produtos e de inovações que necessitam mesmo de bastante publicidade em marketing nas pessoas porque mudam comportamentos eu hoje estava a ler a carta do Stuart Butter ou qualquer coisa Butterfield acho eu que é o fundador da Slack não sei se alguma vez o ouviram falar ou não e há uma carta muito conhecida dele em 2013 que é um dos primeiros anos da Slack aos próprios funcionários e o que ele estava a dizer em relação à Slack isto é muito antes de estar globalizado a Slack ou a Teams só há dois anos ou três é que praticamente toda a gente começou a usar este tipo de produtos de um dia para o outro mas o que ele estava a dizer naquela carta é que aquilo é um produto que é inovador e que a grande inovação exige mudanças de comportamento nas pessoas e se tu queres que haja mudanças de comportamento no consumidor porque as pessoas usam muito no caso da Slack sempre foi o argumento dele é as empresas usam os mails para tudo e para mais alguma coisa e os mails são super ineficientes porque são caixinhas fechadas eu quando mando um mail a alguém só essa pessoa é que sabe aquele mail e o resto da empresa não e a ideia é ter um sistema colaborativo central em que toda a gente vai lá escreve mensagens toda a gente vê não tem que andar a reencaminhar mails para aqui e para ali e depois perto e depois só aquela pessoa que ouviu e é muito menos eficiente em termos de comunicação da empresa e o que ele disse é nós temos que provocar isto é muito mais eficiente mas tem que haver uma mudança de comportamento nas pessoas na maneira como as pessoas atuam e para haver essa maneira de comportamento tem que haver publicidade tem que haver marketing temos que chegar às pessoas e dizer olha vocês estão a fazer isto desta maneira mas se fizerem desta isto é muito mais eficiente e as pessoas não vão chegar lá por si só porque mudanças de comportamento são muito difíceis de mudar o hábito em nós é muito forte é preciso haver reenforço para haver mudanças de hábito portanto produtos inovadores que exijam mudanças de comportamento também exigem uma componente de marketing e de posicionamento muito forte da parte da empresa para chegar às pessoas e para dizer às empresas e às pessoas olha se vocês terem isto desta maneira é melhor do que da maneira que estão a fazer isto se calhar é mais forte em produtos B2B empresa para empresa em que não é tanto publicidade na televisão ou nas redes sociais mas é equipas de vendas que chegam às empresas e dizem olha se vocês fizeram desta maneira a coisa funciona melhor do que como se está a fazer até agora mas isto é vendas não deixa de ser vendas à mesma e portanto há muitas empresas que beneficiam de ter de fortalecer o seu departamento de vendas e fortalecer o seu departamento de marketing e saber-se vender outro exemplo em que vender-se é uma boa solução as empresas que estão cotadas as empresas públicas se souberem vender melhor à partida podem ter valorizações mais elevadas do que outros concorrentes da indústria e para nós investidores se ainda não investimos se calhar uma empresa estar cara é mau sinal mas uma valorização elevada significa um custo de capital mais baixo portanto uma empresa que saiba vender nos mercados e que tenha uma valorização mais alta tem um custo de capital mais baixo é outra vantagem de saberes vender a não ser que estejas a recomprar ações é isso que eu ia dizer sim é assim isto também só faz sentido se tu estives a precisar de capital se tu não quiseres capital exterior se calhar até queres é passado despercebido para recomprar mais barato mas mas pode haver aqui outra vantagem existem na minha opinião várias vantagens em uma empresa e isto até é mais do conceito de empreendedorismo mas das empresas perceberem saber se vender e saber se posicionar é muito importante numa empresa se calhar tão importante como o próprio produto em si às vezes mais e às vezes mais dependendo de negócio para negócio é claramente eu não me estou a lembrar de nenhum mas sei que já reparei nisso há produtos e serviços que não são os melhores da sua gama da sua indústria e que se vendem muito bem e pessoas que se vendem muito bem e que um tipo pensa como é que esta pessoa como é que este produto como é que este serviço vende tão bem se há outros melhores exatamente porque se vende porque se vende melhor e aparece mais e aparece melhor e apela mais às pessoas do que outros que estão quietos ou que não aparecem é interessante porque é uma desculpa eu estava a ouvir-te Diogo e estava o teu discurso especialmente agora a parte final é mesmo de uma transformação e uma descoberta interna de se calhar as vendas e o marketing até são bons e até são precisos sem dúvida sem dúvida agora às vezes é preciso discernir porque se nós estamos a investir numa empresa em que eles são muito bons em vendas e em vender-se às vezes torna-se mais difícil para nós perceber o que é que está ali por baixo e os podres da empresa e o que é que é real e não é real portanto isso depois também é um pau dois bicos para o investidor tentar perceber o que é que é vendas e o que é que é real mas é isso e há bocado entre nós estávamos a falar antes do podcast de empresas que não gastam praticamente dinheiro em publicidade eu lembro-me de falar-se da Ferrari Gonçalo que não tem muitos custos com publicidade tem a falar-se da história da Fórmula 1 mas que lhe dá receitas e também vende merchandising a Ferrari mas que também é uma fonte de receita e uma fonte de lucidade ao mesmo tempo e sim e principalmente em comparação com uma empresa como a GM a General Motors que faz carradas de publicidade mas também há que ver aí eu agora não sei dizer acho que nem há esse número mas provavelmente deve haver para aí 30 mil clientes no mundo com Ferrari ou seja a Ferrari tem 30 mil clientes ou 50 mil se calhar no máximo eles fazem à volta de 8 mil carros por ano não é só 7 mil carros por ano mas a Ferrari não faz publicidade Gonçalo? não tem gastos em publicidade nenhum nem em revistas de marcas nada? há mesmo uma política interna da empresa em que não gastam nada em publicidade a não ser eles têm gastos líquidos com a Ferrari as receitas não chegam para cobrir os custos todos de estar a competir na Ferrari assim como não chega para competir na Fórmula 1 assim como não chega para a Mercedes mas o retorno disso depois é medido de outras formas o pessoal que tem Ferrari gosta de assistir aos eventos e gosta de estar associado à Fórmula 1 e gosta daquele ambiente de competição mas eles efetivamente não gastam nada em publicidade mas e se estás a assumir que os outros gastos de velocidade também não se conseguem medir os retornos de outras formas? não, não lá conseguem mas eu acho que um exemplo melhor é por exemplo um banco está a criar a grande dinâmica na América Latina no banco exato espetacular não tem gastos não tem velocidade tudo o que eles todo o dinheiro que eles ganham é reinvestido num negócio para tornar um negócio ainda mais atrativo e isto gera faz com que as pessoas queiram mais mudar dos bancos para o no banco e eles podiam reinvestir parte dos lucros que têm tido ou parte do capital que têm tido em fazer publicidade e aumentar a escala mas eles preferem tornar o produto melhor e deixar que os próprios clientes boca a boca sejam os promotores do banco e essa história é espetacular e a Berkshire investiu há pouco tempo numa nova ronda e sabes quem é que também é investidor da Nubank? quem é? és tu? a Tencent ah ok és tu via Prozes via Tencent mas a história da Nubank é muito interessante principalmente no Brasil onde e por isso é que vingou teve tanto sucesso na minha opinião tu deves saber isso melhor do que eu mas acho que os bancos no Brasil são o sítio do mundo onde os bancos têm retornos sobre o capital próprio mais alto e são muito fechados e esse foi o problema deles foi terem grandes retornos muito fechados não permitiam competição não inovavam não precisavam e até que aconteceu uma coisa destas disruptiva assim em poucas palavras qual é a proposta diferente do Nubank em relação aos tradicionais? para responder a essa pergunta como deve ser aconselharia então a ouvir a entrevista que o Patrick O'Shaunery fez ao CEO do Novo Banco no Invest Like The Best do Novo Banco ou do Nubank? desculpa do Nubank não do Novo Banco mas do Nubank desculpa aqui pela troca de palavras eu queria que me poupasse duas horas mas essas duas horas não seriam poupadas porque aquela enriqueceria-te mas eu explico muito rapidamente basicamente no Brasil principalmente no Brasil é muito difícil criares uma conta nova e tem muitos custos associados tem pagas eles estavam a dizer que pagas em média cerca do equivalente a 100 dólares por cada cartão que tenhas há muitos custos associados os empréstimos são a taxas muito altas e por isso tudo os retornos sobre o capital próprio dos bancos brasileiros são acima de 20% e é dos poucos sítios do mundo em que isto ainda acontece e depois lá há coisas estranhas como por exemplo na Constituição a Constituição diz que nenhum acionista ninguém pode ser acionista maioritário de um banco a não ser que seja brasileiro isto na Constituição portanto imaginam um entrave que é depois de toda a regulação e o Nubank para ter acionistas não brasileiros teve que conseguir uma autorização do presidente para que fosse possível para que tivesse essa licença bancária não tendo um acionista maioritário brasileiro pronto e a proposta de valor não eles já estão para lá há 5 anos mas a proposta do Nubank é basicamente ser um banco muito barato ou seja não cobra comissões não tem balcões não tem balcões exatamente funciona muito bem com o peer to peer lending podes abrir num instante uma conta enquanto no Brasil não sei se entraste em alguma agência no Brasil sim sim aquilo é uma confusão do caralho é muito difícil é tudo difícil as transferências pagas um balur depois as transferências é assim uma loucura portanto eu entrei e aquilo eu tinha a cheirar os metais mas esqueci-me do telefone então ao passar aquilo apita sou revistado tens que ir bem vestido tens que ir bem vestido aquilo parece que estamos a assaltar o banco e estamos só a entrar para fazer qualquer coisa mas sim portanto ele viu isso e a experiência dele ele conta isto muito bem é que foi altamente difícil conseguir criar um banco digital no Brasil e por ser tão difícil estava a dar conforto que realmente ia ser muito difícil de replicar às vezes é o primeiro que é difícil e depois que já estão as portas todas abertas repete-se pode-se repetir sim mas pronto lá está mas depois aqui tens as vantagens de escala não é? e o facto de teres muita gente a recomendar-te e queria aqui um efeito bola de neve pegando aí no teu tema Diogo e eu estou a estudar a minha empresa já é a segunda semana que estou a estudar a minha empresa que é a EXP World Holdings que é uma empresa de basicamente é uma plataforma para agentes imobiliários e vem desrupcionar em teoria o mundo da imobiliária de como se faz agências imobiliárias que é tudo online na cloud e esses tipos são altamente promocionais especialmente os agentes porque aquilo funciona o recrutamento de novos agentes é feito num marketing multinível cada agente que traz um agente recebe ganha dinheiro dos agentes que têm abaixo de si e por causa disso e porque o Sean Eadings que é um tipo relativamente conhecido nestas andanças que escreveu até com o Ian Castle como é que chama The Intelligent Fanatics Project e fez mais umas quantas coisas o tipo escreveu isto no blog dele escreveu sobre esta empresa e eu fui estudar o Gonçalo ali também já foi estudar também o tipo convém dizer desculpa ele só escreve sobre ideias para ir de 7 em 7 anos sim e a última tinha sido a EXPEL foi uma 20 Beggar não foi uma já passou a Andrew Beggar em relativamente poucos anos 10 anos portanto quando este tipo disse que era a highest conviction idea eu tinha hold my beer é tudo o que disse quem é que é o gás? é o Sean Eadings o tipo é agora já fez várias coisas mas agora é tem uma empresa de fotografia de imobiliário de casas mas já fez várias coisas com o Ian Castle eles escreveram os livros dos Intelligent Fanatics foi um estudo sobre fanáticos inteligentes que são CEOs grandes CEOs depois lançaram uma plataforma que é uma espécie de um fórum também Intelligent Fanatics etc etc pronto e exatamente pelas razões que o Gonçalo ali referiu já que o gajo disse a minha última foi uma Andrew Beggar EXPEL esta aqui eu que tenho a mesma convicção e tal eu fui estudar depois fui falar com ele e convidei-o para gravar comigo e amanhã vou lançar esse vídeo para os meus subscritores quem nos está a ouvir isto é ontem porque isto vai para o ar no domingo no sábado e eu estava à conversa com ele ontem ou anteontem já nem sei e eu apercebi-me que ele não fez assim tanto trabalho de casa em relação às contas da empresa ok não se debruçou a fundo sobre as contas da empresa e isto e deixou-me a pensar porque eu estou a tentar as contas da empresa não são fáceis de entender por causa especificamente da compensação do sistema de compensação e de como eles se tratam as ações porque eles dão a ações por tudo e por nada e como eles se tratam o dar ações etc etc uma empresa quanto mais cresce mais baixas são as margens brutas não é assim linear entender as contas da empresa e eu como aquilo é tudo toda a gente é altamente promocional há qualquer coisa que mexer a mal ou mexer a mal ou me deixa como tu estavas até a comentar há bocado e eu um gajo fica sempre sempre vê alguém que é um grande vendedor fica sempre de pé atrás será que eu estou a ser aqui estão-me a vender e eu estou a entrar na história desses gajos sem fazer o meu trabalho pronto e eu percebi que o Sean não fez tanto assim esse trabalho entendeu para ele os pontos-chave e depois não foi fazer esse trabalho e o que me levou a pensar quem é que está certo e quem é que está errado nesta equação sou eu ou é ele e eu não estou a dizer e obviamente nem um nem outro está certo nem está errado cada um é como cada qual cada um entende as coisas como como si próprio não é e ninguém diz que eu vou estar certo ele vai estar certo que eu vou estar errado ele vai estar errado mas achei interessante o que me levou a pensar qual é realmente o meu Eds minha vantagem se é que esta é uma tradução boa e é conhecida esta pergunta no mundo qual é o teu Eds o que é que te faz diferente para achar que vais conseguir melhores retornos do que outras pessoas eu até hoje ou até há bem pouco tempo fugia desta pergunta porque não sabia qual era o meu Eds não é e pensava não tenho Eds nenhum portanto se calhar é melhor arrumar as trouxas e fazer outra coisa qualquer da minha vida portanto eu não gostava de pensar nesta nesta pergunta e agora com esta conversa com o Sean comecei a pensar qual seria o meu Eds e eu não tenho a resposta óbvia a isto mas tenho algumas pistas ok no outro dia nós falámos acho que foi o Gonçalo que trouxe aqui muito bem quais são os tipos de vantagem que um investidor pode ter um era informações que uma vantagem de informação é ter informações que outros não têm que é muito raro disso acontecer ou ter informações que não estão disponíveis publicamente outro é melhores capacidades analíticas de entender a informação que está disponível publicamente e outro seria o horizonte temporal no meio disto tudo há aqui mais algumas coisas desculpa a outra era a psicologia exatamente exatamente eu acho que não era o que está incluindo o horizonte temporal não é pode incluir mas ele não referia o Nick Sleep que escreveu sobre esses três não incluía o horizonte temporal como sendo uma era a psicologia em vez do horizonte temporal era isso? é isso mesmo ok pronto então pronto a psicologia faz mais sentido até ainda bem vou aqui fazer o update às minhas notas eu acho que o meu ads se é que ele existe está claramente na parte da psicologia ok e um bocadinho também na capacidade analítica porque cada um analisa as mesmas informações ou colhe coisas diferentes da mesma informação portanto eu identifiquei aqui três vantagens não características que eu tenho que eu acho que podem ser constituir o meu ads e depois eu pedi-vos a vocês para escreverem não sei se vocês escreveram mesmo ou não mas é interessante nestas coisas realmente escrever porque um gajo é obrigado a pôr no papel pedi-vos a vocês os três para escreverem as vossas depois quero ouvir as vossas vou agora passar às minhas e depois vamos aqui puxar pela conversa um é eu sou altamente autoconsciente há quem diga que até é demais eu consigo perceber muitas vezes onde estou eu erro e erro muitas vezes ou porque é que agi daquela maneira fica a ruminar nisto por exemplo eu sei que não sou assim tão bom a matemática ou outras alguns tipos de abstrações lógicas por exemplo sequências de pensamentos o chamado decision trees se isto acontece o que é que pode acontecer aquilo e tal eu a certa altura quando os passos são grandes demais tenho que escrever e muitas vezes tenho que desenhar para não perder o fio à meada e alguém que não esteja a ouvir e que não esteja no investimento há muito tempo pensa estou de matemática mas isto não são contas um tipo precisa de matemática até um certo ponto precisa de matemática básica e depois realmente precisa de raciocínio e lá está a identificar as minhas fraquezas para mim eu identifico como um ponto forte porque posso evitá-las posso evitar ir a empresas que exploram as minhas fraquezas em empresas demasiado complicadas que não entendo ou posso eventualmente melhorar esta história por exemplo de fazer desenhos eu faço desenhos muitas vezes para entender melhor certas coisas que outras pessoas chegam lá o que a cabeça delas tem os fusíveis as ligações estão preparadas para aquilo e eu não portanto a autoconsciência é uma delas tento cada vez mais tornar-me mais racional e menos impulsivo sou bastante impulsivo mas acho que começo a gostar de como estou a começar a ficar mais racional no investimento e depois o segundo ponto eu tenho medo de cometer erros grandes no investimento e especificamente no meu trabalho no trabalho que partilho no All in Stocks eu prefiro quase sempre jogar pelo seguro não perder dinheiro ou seja ter uma boa base nas empresas que invisto e é normal dizer acho que era o Graham dizia a primeira regra a primeira regra do investimento é não perder dinheiro e a segunda regra é cumprir a primeira e depois isto que o tempo foi mudando um bocadinho e é mais ao nível do portfólio o que interessa é que ao nível do portfólio geral um tipo não perca dinheiro não tenha uma perda de capital permanente a história é o portfólio é constituído e eu entendo e partilho desta pergunta também mas o portfólio é constituído de partes constituintes que são ações portanto nem a cada ação eu tenho medo de cometer erros e de perder dinheiro portanto eu passo muitas vezes empresas que podem ser e que eu claramente e vocês sabem e digo esta empresa não há aqui nada que impeça de ser uma tenveger mas não é para mim porque há aqui algumas coisas com as quais eu não estou confortável portanto especialmente quando escrevo no All in Stocks e há pessoas que sabem menos de investimento e que usam ou aproveitam o meu trabalho para tomar decisões elas próprias tenho preferência por jogar pelo seguro e não arriscar assim tanto e depois a última isto está no meu daily email de hoje não sei se vocês já a leram e a última é eu ser meticuloso ao ponto e eu já comentei isso aqui uma ou duas vezes de dizerem que eu sou chato eu ontem fui escolher cadeiras preciso de uma cadeira de escritório porque as minhas costas andam a ficar mais eu fui escolher cadeiras de escritório aqui em uma loja em Lisboa tive uma hora e meia a escolher três cadeiras e experimentar tudo e a ver e desmontar e pôr para cima para baixo para frente para trás encostar a certa altura a minha namorada estava farta a certa altura a senhora da loja estava farta e ela até me diz se quiser pode vir aqui passar um dia comigo e fica um dia e senta-se nas três cadeiras aqui um dia e traz o portátil de ficar aqui a trabalhar e olha exatamente isso que vou fazer e acho que é o que vou fazer na próxima semana que é para ter a certeza porque uma cadeira dura para aí cinco anos digo eu pode durar mais pode durar menos mas vamos dizer cinco anos eu quero garantir não podes devolver não podes devolver se não gostar opá mas a história é e eu tenho isso com os ratos olha agora o meu rato novo é um rato vertical um bicho e tu não imaginas a quantidade de ratos e agora são os verticais que eu tenho porque eu preciso de um mês a mão só começar a perceber das coisinhas o último começou-me a doer no polgar ao fim de um mês e meio tu ao fim de um mês e meio já não podes devolver pronto mas também não serve muito ir para lá um dia inteiro mas é o melhor que eu consigo fazer estás a ver para tomar a decisão melhor do que só estar meia hora estás a ver se você está três horas em cada cadeira há partida há partida o ser meticuloso acho eu por exemplo e aí era a diferença do Sean e isto do Sean Eidings a história dele nem se ter preocupado assim tanto ou pelo menos não aparentou ter-se preocupado assim tanto com os detalhes todos das contas da empresa obviamente isto pode levar ao chamado análise parálise que é paralisia por demasiada análise eu entendo e muitas vezes é o 80-20 o pareto dos princípios para um tipo com 20% da informação consegue ter 80% da ideia geral ok mas eu acho que no meu caso eu quero acreditar que isto é uma vantagem competitiva e é isto que faz o meu heads há um TED Talk do Moniz que diz que demasiada research numa stock pode ser prejudicial numa empresa pode ser prejudicial não sei se já viram isso e acho interessante o conceito mas demasiado pronto aquilo é uma hora e é muito giro de eu dizer que o facto de estudares intensivamente uma empresa até pode prejudicar na maneira como tu estás a investir mas o contrário também é verdade às vezes é pois é eu percebo o ponto de vista mas eu prefiro estudar o máximo possível do que o contrário eu sigo a máxima do Lilu que é o melhor é investigar tudo e mais alguma coisa se puderes bater à porta toda a gente e perguntar o que é que se passa lá dentro com funcionários com administração com os vizinhos tudo o que tu possas saber é útil idealmente é assim que eu gosto de investir mas eu percebo o que é que ele quer dizer eu acho que é principalmente preocupante se tiveres um pouco de se sentires um afeto à empresa ou se a determinado ponto já sentires um bocadinho aquela falácia do custo perdido já gastei tanto tipo nisto e agora não faço nada se não sofreres destas falácias claramente deves investir no máximo essa segunda não tem mas tu não tens mesmo em empresas que estão no portfólio é porque eu percebo eu sinto que não tenho se nunca investir ou seja não me importa perder meses e nunca chegar a investir mas tu não sentes se tu chegares a investir tu não sentes isso provavelmente eu até acabo por estudar mais empresas que estão investindo do que não estão investindo ou perco mais tempo depois de investir continuo intensivamente sempre a ver tudo e mais alguma coisa provavelmente provavelmente temos o como é que se chama não é o sanguin cost nesse caso é uma afinidade pela empresa não é? sim é também um um enviesamento que é que nós gostamos mais daquilo que temos este enviesamento serve para nos proteger do arrependimento não é? nos arrependemos de ter feito uma compra demasiado grande imagina compras uma casa é mais provável que gostes mais desta casa depois de teres comprado eu acho que estou a lembrar-me agora de uma ou duas que tenho algumas que são claramente matemáticas aquilo que eu espero da empresa e quando o gap de valorização fechar eu não tenho interesse nenhum em continuar com a empresa e outras que nem é tanto pela valorização é pelo que alguém ou o CEO o que é que aquilo pode ser daqui a 10 ou 15 anos essas talvez seja mais difícil é a opcionalidade não sabes quanto é que aquilo vale ou pode valer desculpa só para pegar no ponto estavas a dizer há pouco quando o facto de conhecer demasiado uma empresa pode funcionar contra nós já é um exemplo muito conhecido não sei se foi se Moniz se referiu a esta ou não mas é o mais conhecido que foi um investidor um analista de sell site que conhecia muito bem a Parmalat sabia dizer exatamente quanto leite é que a Parmalat estava a vender em regiões e não sei o quê e a flutuação dos preços do leite pá mas aquilo era uma fraude e só um analista vendo de fora muito superficial é que perguntou numa vez numa conference uma conference call de resultados mas porquê que vocês têm tanto cash e estão a emitir tanta dívida pá e o CEO engasgou-se ou o CFO engasgou-se pois epai e caiu o castelo de cartas e às vezes também pode funcionar ao contrário que é tu estudas muito em empresas e chegas a conhecer coisas que te fazem não investir mas na verdade aquilo não devia não devias ter aquilo em conta não é relevante na Big Picture exatamente esse aí eu receio o Tchal uma vez até contou uma história que ele perdeu imenso dinheiro porque não investiu mais numa empresa porque o gajo que estava à frente da empresa não era bêbado mas tinha problemas com álcool e ele não investiu ele tinha posto lá um bocado de dinheiro mas não quis investir mais porque pela personalidade da pessoa porque não confiava naquela pessoa mas disse que naquele caso aquilo era um erro tremendo porque os ativos da empresa eram espetaculares aquilo era era tipo era empresa ou não? eu acho que sim mas eu não me lembro agora mas era uma empresa ali foi um erro ou não? foi um erro ele disse que um erro da missão mas um erro de não ter investido mais mas ele não investiu mais porque porque a pessoa que estava lá não era de confiança e que isso obviamente que é muito importante mas naquele caso em particular não devia fazer sentido porque aquilo era imagina era uma commodity era uma empresa eu acho que era exploração de trolo mas não tenho a certeza ele conhecia os ativos sabia o que é que ele tinha sabia o preço e dizia isto vale 100 vezes ou 1000 vezes aquilo que o dinheiro que eu estou para cá e pronto e não fez e perdeu é aquilo que falávamos no dia quando o Gonçalo trouxe os penaltis e agora estava pegando o livro da Annie Duke no Thinking in Betsy e a introdução fala exatamente daquilo que o Gonçalo falou da outra vez que é separar o processo do outcome e portanto o outcome podia ter sido o outro nesse caso ou aliás se ele falhasse no processo nesse caso podia abrir uma brecha para falhar no processo noutros casos e ele é bom por causa do processo dele percebo esse ponto mas por outro lado imagina se não investes em nenhuma empresa dito por outra forma se só investires em empresas em que gostas de tudo eu não consigo encontrar nada há sempre qualquer coisa que eu não apercebi há sempre qualquer coisa com o que é que consegues viver isso exatamente olha em vez de nos alongar mais assim deixa-me só que já estava para dizer o Warren uma vez diz que os melhores investimentos na verdade são aqueles em que os números não fazem sentido não te fazem sentido e mesmo assim tu queres investir ele disse para ele sempre foram os melhores investimentos que é os números não me fazem sentido mas há qualquer coisa aqui obviamente que ele sabe o que é que me faz passar por cima disso isto é tão bom que eu gostava eu gostava que ele desse o exemplo de qual era a empresa e quando é que ele olhou para esses números e o que é que não fazia sentido nos números é difícil para o Warren Buffett não fazer sentido nos números mas sabe mas eu posso mandar-vos esse cheiro também que eu sei tenho que procurar mas não sei onde é que é olha então vá e para não alongarmos muito isto vamos lá ver quais são os vossos o que é que vocês consideram ser o vosso edge então olha eu fiz aqui a minha lista e complementei também com as desvantagens portanto tenho aqui uma lista de algumas vantagens e as desvantagens eu acho que uma das principais é ter um horizonte temporal muito largo isto não é grande novidade para quem gosta de investir principalmente em equities convém ter um horizonte temporal largo mas eu tenho vantagens e isto não é replicável tenho a vantagem de ter 34 anos e se investir por 60 anos ainda assim serei mais novo do que o Charlie portanto e isto leva-me a focar cada vez mais na cultura da empresa e nas suas vantagens competitivas se são duradouras ou não e cada vez menos nas métricas de avaliação e como é que está a correr cada quarter que é o que parece que grande parte dos investidores estão a focar outra vantagem que também não é facilmente replicável é o facto de eu com um retorno baixo mínimo consigo fazer isto para o resto da minha vida eu basicamente ballpark em termos gerais preciso de 2% acima da inflação ou a minha inflação do meu cabaz e isto permite diminuir bastante a pressão sobre os retornos e a necessidade de procurar risco acrescido eu também como falei há uma semana também não posso ser despedido a não ser perder o capital todo e terei que voltar a trabalhar para uma empresa mas não posso ser despedido portanto dá uma grande amplitude para investir em ações pouco populares principalmente nos dias de hoje eu tenho indústria de tabaco tenho casinos tenho bancos e tenho fintechs que fazem empréstimos de último recurso que podem ser considerados produtores e também não tenho requerimentos regulatórios isso também é um bocadinho difícil de replicar principalmente se for um fundo um hedge fund ou se for um fundo que não seja um hedge fund que seja só um fundo mútuo permite ter um portfólio relativamente concentrado e em último lugar a outra que eu encontrei foi ter pouco capital para investir imagino que se tivesse um bi fosse mais complicado conseguir uma small cap que fosse bastante atraída e fazê-lo 5% do capital depois eu tenho aqui umas quantas desvantagens mas gostava de ouvir o Diogo também antes de passar aqui às desvantagens é sim eu não escrevi nada eu não escrevi nada mas pensei sobre o assunto mas é um facto que é importante escrever porque dá outra importância à coisa olha eu ao contrário do que tu disseste Maurício eu acho uma das minhas vantagens se bem que não acho que seja algo que seja das coisas mais importantes é a capacidade analítica eu acho que sempre fui é algo que em mim sempre foi quase inato eu tenho sempre gostei de matemática sempre adorei análise analítica e sempre consegui olhar para problemas e ver problemas de uma maneira probabilística e árvore de decisão e métricas e rácios e coisas desse género para mim são facilmente consigo estar mentalmente a calcular rácios de várias coisas diferentes e a mexer variáveis e a ver como é que as coisas param de qualquer das maneiras não acho que seja acho que é importante mas não acho que seja das coisas mais importantes nesta área até porque era aquilo que tu estavas a dizer os cálculos e os rácios que se tem a fazer são coisas à partida simples e óbvio que é uma vantagem conseguir ter pensamento abstrato analítico mas acho que é uma coisa que qualquer pessoa conseguia chegar lá mesmo que tivesse que perder um bocadinho mais tempo em segundo lugar sou totalmente committed nisto portanto todo o dinheiro que eu tenho eu não preciso disto para viver e todo o dinheiro que eu tenho está investido portanto é mais uma de eu não quero eu preciso que isto tenha resultados não preciso no sentido tenho um trabalho de fora mas faço com que eu gosto de estar sempre totalmente investido como é que essa é uma vantagem eu entendo a vantagem de não precisares do dinheiro porque tens um emprego mas como é que é uma vantagem de estar totalmente investido o facto de estar totalmente investido e faz com que tu estejas mais committed ao assunto ah ok está bem obriga-te a focar mas em teoria isso não é uma vantagem em relação a grandes a outros investidores não é? ou achas que é? ou melhor tu tens skin in the game muitos investidores podem não o ter ok sim eu parto de uma posição em que tenho skin in the game e ao mesmo tempo vivo perfeitamente também porque estou a trabalhar por outros motivos tenho tempo e tenho e vivo perfeitamente bem se as coisas não deverem correr bem durante muito tempo e em terceiro lugar é algo que eu ainda não tenho tanta certeza mas acho que sou uma pessoa que tem alguma resiliência eu queria dizer bastante mas também nos últimos 5 anos desde que eu comecei a olhar para isto a coisa também o único grande teste se calhar que tivemos foi o ano passado em março no Covid e mesmo assim foi uma coisa muito curta foi mais uma questão de coisa de pânico do que resiliência porque para haver realmente resiliência tem que ser algo duradouro e persistente mas acho que tenho alguma resiliência e porque tenho também coisas da minha vida e gosto até gosto de diversidades eu não gosto de coisas fáceis gosto de tenho algum prazer em que as coisas sejam difíceis e que as coisas deem luta sinto que tenho alguma resiliência para aguentar fases mais complicadas e gostava isto se calhar muita gente não gosta não iria dizer isso mas gostava de passar por um período tipo 2008 para saber como é que a coisa ia rolar o ideal era ter dinheiro mas isso não é ter resiliência eu gostava de passar por um período desses eventualmente eu consigo eu poupo todos os meses do meu trabalho e iria sempre conseguir pôr alguma coisa e continuar a investir apesar de não ser a mesma coisa mas sim mas gostava de passar por um período desses primeiro porque iria poder fazer algumas compras um bocadinho mais baratas e depois porque quem passa por um período desses adquire resiliência também para o futuro o ideal era ser logo no início da vida como investidor da carreira como investidor Gonçalo estava a dizer mesmo 2008 em termos históricos foi relativamente curto o BR foi muito forte mas durou um ano em 2009 já tiveste retornos 30% em médios do S&P em 2010 já tinhas recuperado tudo sim o 2000 durou mais tempo dois ou três anos a cair agora ter uma daquelas crises dos 70 dos 70 por exemplo uma década inteira a descer houve montes de malta montes se reparar estamos a ver sempre Forex e agora não vou meter no mesmo saco mas vou meter no mesmo saco independência financeira e isto houve montes de malta a falar de investir se tivéssemos 10 anos de ver market eu queria ver quantas pessoas continuavam a falar é isso porque eu acho que o mais importante do que ter um edge e isto se calhar em si é um próprio edge que é a coisa mais importante de todas não é sequer as análises que fazemos nem como é que investir a não ser que uma pessoa tem que saber minimamente construção de portfólio e não ter só uma ação quer dizer pode correr bem mas mais importante do que isso tudo é uma pessoa estar consistentemente e eu dizer para mim próprio eu vou estar o resto da vida ou vou estar pelo menos nos próximos 20 ou 30 anos a poupar todos os meses e a investir todos os meses isso é muito mais importante isso é o mais importante é eu viver com custos baixos e conseguir todos os meses poupar e todos os meses investir para mim e o timing the market não é timing the market não é isso exatamente se eu conseguir fazer isso provavelmente quer tenha retornos acima do SP500 ou abaixo do SP500 é estar bem daqui a 20 anos Walter estamos justos de tempo portanto Gonçalo tu se quiseres o ideal é se quiseres mencionar ainda os teus pontos negativos e depois passares para o teu tema estás à vontade alguns dos meus pontos negativos posso resumir muito rapidamente e acho que alguns deles certamente parliarei com serão os mesmos dos vossos por exemplo eu acho que o setup fiscal não é claramente o ideal não é principalmente comparando com com grande parte dos nossos concorrentes não é com com mutual funds com edge funds com family offices com holdings de familiares ah eles têm conseguem se tiver uma escala suficientemente grande têm um conseguem fazer um setup que permitem não ter que pagar impostos cada vez que compram e vendem e não ter que pagar impostos sobre dividendos e enfim e mesmo versus colocar tudo num ETF não é porque podes estar investido passivamente e nunca vender portanto e teres aquilo para sempre tens os retornos de mercado mas lá está é um setup fiscal um bocadinho mais otimizado outras desvantagens estas talvez também esta também talvez se vocês partilhem desta comigo também é que o contacto com a gestão das empresas é um bocadinho mais limitado do que se estivéssemos a trabalhar para um fundo eu sei que é sempre possível algum contacto principalmente nas small caps não é mas um fundo ou um broker tem um acesso muito superior à gestão ou seja é mais fácil combinar almoços ter aí eventos ter conferências e afins portanto aqui algum acesso a informação que os fundos beneficiam os fundos e também porque a partida quer dizer se calhar não mas investimos noutros países e temos que nos deslocar também somos mais pequeninos e não temos esses recursos todos temos que nos deslocar e ir lá e gastar dinheiro etc exatamente por exemplo fazer um roadshow temático ir visitar olhares por exemplo para a França gostava de visitar cinco empresas francesas falas com um broker francês és um fundo falas com um broker francês e lhe fazes o teu setup e trata tudo dizes qual é que são os cinco faz lá agora como individual não tens hipótese não consegues ir visitar ou consegues mas dá-te muito trabalho tens de bater a muitas portas eu estou à espera da viagem do Wall-in-Stocks exatamente isso seria a grande se adaptava para mitigar um bocadinho desta desvantagem muito rápido vocês já se sentem confortáveis para ir viajar assim para o estrangeiro na boa tranquilamente estou fascinado já tranquilo ok só para saber na Europa na Europa porque no estrangeiro fora da Europa não sei se pode acontecer alguma coisa e dificultar as vindas e é mais complicado mas na Europa sim para ir a Espanha e a França por mim vamos pensar nisso boa grandioso é uma muito boa ideia e depois outra desvantagem esta mais específica a mim tem a ver com eu sentir que não tenho uma perspectiva diferenciadora em IT e software não tenho um modelo mental suficientemente forte para avaliar a grande parte destas empresas não tenho dúvidas que são das mais promissoras está aqui em baixo por daí o poder o poder da tecnologia e da amizade e dos contatos temos aqui o nosso grande Diogo é verdade é engraçado é engraçado tu para mim apontaste para o Gonçalo mas sim mas aqui estou a apontar para ti está sempre em baixo sim olha eu considero isso uma vantagem para mim obviamente mas isso é uma indústria que é efetivamente uma indústria que tem crescido muito ultimamente e da qual eu sinto melhor se calhar do que a média para investir porque sempre trabalho nela e percebo não do ponto de vista financeiro do ponto de vista financeiro se calhar percebo tanto como vocês mas do ponto de vista tecnológico mas é uma indústria lá está exato mas acontece se não falares de indústrias mineiras por exemplo não percebo nada da indústria mineira ou bancos mesmo tu sabes muito mais bancos do que eu certo mas acontece que tanto bancos como indústrias mineiras como empresas industriais têm requerimentos de capital completamente diferentes software e IT portanto tornam os negócios um bocadinho menos atraentes e lá está por causa de não ter isto força-me a gravitar para empresas mais tangíveis e mais estáveis e possivelmente tempo dirá isto finaliza um pouco os meus retornos pouco a pouco vai mas isso aí apesar ou seja o facto de não entenderes ou entenderes pior as empresas tecnológicas ou de software não sei qual das duas é que disseste é obviamente um ponto negativo mas o aperceber-se disso é um ponto positivo porque pouco a pouco sabes que há ali valor e pouco a pouco vais lá vais começando a forçangar e forçangar e aí ir aumentando sempre com competência é verdade não sei se é fácil torná-lo num ponto positivo mas só porque o gap para quem perceba da área é extraordinariamente elevado mas sim estás a falar em que aspecto já agora não queria entrar muito neste tema mas em que aspecto é que é difícil de entender é a tecnologia em si são as contas é o modelo financeiro é o que exatamente bem principalmente tentar perceber o quão ou não é replicável ponto número um e ponto número dois também é eu olho para empresas que claramente o modelo do negócio não fazem todo o sentido como para uma Shopify e eu olho para aquela avaliação e não consigo fazer a conexão na minha cabeça como é que aquilo poderá fazer sentido ou seja talvez aqui também para além de não ter as competências necessárias para olhar para uma empresa como a Shopify também não tenho imaginação para pensar o que é que aquele bicho pode tornar no futuro Ok Nós uma vez falámos disso eu agora não me lembro de cor mas acho que vou dizer um número que acho que é aquilo que era a Shopify cresceu a faturação na última década a um crescimento de 68% ou 66% ou 64% ao ano durante todos os anos de 68% ao ano pelo menos há mais de uma década que anda a crescer a 60% ao ano agora imagina o compounding disso é um absurdo eu partilho dessa tua opinião desse teu refei a outra vantagem eu percebo e mesmo para mim depende de setor para setor a Shopify é um setor muito específico mas eu por acaso até acho que é uma empresa e nós uma vez até dissemos que íamos estudá-la para falar aqui que é uma empresa até fácil de investigar o próprio Tubi Lurk que é o fundador daquilo é um gajo muito presente nas redes sociais e eu diria que essa é essa lembrei-me da Wix vamos dizer que é uma coisa similar que também tive algumas dificuldades em perceber onde é que vai eu sei que vai para melhor ou para maior crescimento mas tive dificuldades em pôr isso no papel e os números e entender os números no futuro mas essas ainda são as mais fáceis José Gonçalo porque essas são B2C tu consegues experimentá-las e ir ver e tudo as B2C ainda mais tramadas são porque tu se não falas com os clientes tu não sabes bem quais são as vantagens e se são fáceis de replicar ou não exatamente imagina tu eu nem as mais fáceis consigo imagina essas por exemplo uma Twilio não sei se vocês já ouviram falar que é um exemplo que nós usamos todos os dias indiretamente usas todos os dias a Twilio provavelmente e como é B2B ninguém sabe mandam aquelas mensagens quando precisas de um código para fazer uma compra ou assim sim e publicidade também há vários tipos de coisas tipo dos maiores clientes deles por exemplo é a Uber é a comunicação interna mas é por exemplo no caso da Uber quando o motorista liga a aplicação e tu fazes um pedido tu como cliente queres trazer um carro e aquilo que vai enviar a mensagem ao telefone do motorista é a Twilio por exemplo mas sim eu comecei a ler sobre essa eu não tenho a certeza se não foi o Rob Vinaldo se calhar estou enganado mas comecei a ler e percebi que nunca iria entender essa empresa foi a mesma coisa quando li o white paper da Bitcoin olhei para aquilo e disse nunca na vida vou conseguir entender isto e a Twilio está lá nessa é uma máquina a empresa é uma máquina e conhece a empresa e a empresa é espetacular mas eu percebo que seja muito difícil para quem está de fora perceber o que é que ela faz porque aquilo parece ah é uma empresa que manda mensagens como é que isto vale 60 bilhões exatamente há um business breakdown também do practical sobre a Twilio vale muito a pena mas mesmo depois de ouvir não consigo quando não consigo fazer o paralelismo este ser um negócio muito bom claramente é e há avaliação não tenho ainda um modelo mental Gonçalo vamos ao teu tema então falei até agora falei eu várias vezes sobre um das minhas principais desvantagens é não dizer lá está o modelo mental o nosso querido amigo Diogo tem não é de conseguir analisar mais facilmente empresas software e tecnológicas e o Nick Sleep escreveu uma carta sobre a grande vantagem que é ter um modelo mental como o da Scale Efficiency Shared primeiro contar aqui uma história que ele conta também na carta que ele falou com um gestor sénior de um fundo grande ele me diz qual é que é o fundo na carta mas basicamente este gestor disse que nos anos 70 esta a sua gestora de fundos de grande sucesso analisou o seu portfólio e descobriu que a venda da IBM 30 anos antes tinha sido um grande erro da omissão se eles tivessem mantido estas ações nos últimos 30 anos esta aposta sozinha teria sido maior do que todos os fundos que a empresa tinha sob gestão aí claro ele disse também toda a gente sem dúvida concluiu temos de aprender com este erro específico mas sabemos que a vida mete-se pelo meio como muitas vezes eles voltaram todos para a secretária e seguiram a vida como antes como se nada tivesse acontecido e o Nick Sleep diz que é divertido notar que quase ao mesmo tempo portanto nos anos 70 eles fizeram tomaram a decisão de vender a participação que tinha no All Market e que 30 anos depois o que venderam valia mais do que todos os fundos que tinham sob gestão pronto e lá está e o que levou o Nick Sleep para explicar as razões por trás do erro de vender mas já há de ser no caso concreto vender o All Market ele acha que e o partido da opinião ele acha que basicamente quem vendeu ou quem tomou a decisão a vender usou um modelo mental errado para avaliar estas empresas como sabemos há regressão à média e normalmente os investidores assumem regressão à média mean reversion os investidores tendem a não acreditar na longevidade do compounding o pensamento convencional diz-nos que as boas coisas não duram isto de facto em média está certo a probabilidade de uma empresa com grande crescimento manter esse crescimento elevado por 5 anos é estimada cerca de 1 quinto 1 em cada 5 por 10 anos é 1 em cada 10 portanto em média sem dúvida as empresas falham em replicar o sucesso portanto as ações devem ser descontadas por esse risco há vários exemplos de empresas que têm uma boa ideia e são muito bem sucedidos nesta ideia não é? one hit wonders mas depois não conseguem replicar o sucesso e ele dá o exemplo da Barbie uma empresa chamada Mattel também Cote em Bolsa mas está até flat e eu fui ver agora até flat nos últimos 30 anos nunca conseguiu replicar o seu evento o seu sucesso que teve com a Barbie com a Barbie mas aplicar este modelo mental de mini reversion ao Walmart não faz sentido porque não é entender o verdadeiro sucesso ao fundo do verdadeiro sucesso da empresa porque o Walmart tinha uma estratégia de partilha das poupanças com o seu crescimento e as poupanças conseguia com escala via preços mais baixos e isto nunca mudava dando para ano e este fator tal como a cultura por serem difíceis de quantificar muitas vezes eram subestimados pelos investidores e pronto e esta partilha das poupanças é realmente a realidade profunda do negócio era na altura e ainda é em vez disso os investidores focam-se em métricas de avaliação ou tendências de marcha ou taxas de crescimento incrementais das receitas de quarter por quarter mas estas métricas são muitas vezes apenas transitórias e o foco disto trimestre a trimestre acaba por ser cómico não tem assim grande relevância portanto esta economia de escala quando são partilhadas torna o tamanho que normalmente é uma âncora aos retornos neste caso tornava o tamanho no ativo e portanto estas empresas que seguem este exemplo partilhas das economias de escala têm uma vantagem grande em relação às empresas que sofrem do síndrome de só ter uma barba em suma as empresas medianas não partilham as suas economias de escala as empresas medianas têm uma cultura diferenciada não têm uma cultura diferenciada e com foco no cliente portanto a remoção de uma parte significativa do risco de investimento quando se investe num all market cria uma oportunidade para os investidores que conseguem ver a empresa na sua verdadeira perspectiva e conseguem ter um bocadinho de paciência investir realmente a longo prazo de criar retornos excepcionais eu adoro este tema e é aqui que os modelos mentais começam a fritar a dar curto circuito porque é espetacular este foi o tipo para quem não se lembra já aqui comentámos uma duas vezes foi o tipo que fechou o fundo e disse que só ia investir em três empresas que era a Costco a Berkshire e a Amazon por isso não adiantava estar a cobrar fees aos seus co-investidores e disse-lhes isto do género tome lá o dinheiro ponha o dinheiro nestas três e estejam quietos mais ou menos isto não foi? foi isso a juntar com o facto que o regulador não o deixava concentrar nestes três? ok o regulador estava-lhe a chatear não pode ter concentração isso não é bom para quem investir tu vais ter que diversificar e ele vai estar estou sem tal lado pelos roladores e os meus clientes ou quem investe comigo pode replicar a minha estratégia muito facilmente mas não estou aqui a fazer nada portanto fechou o fundo com ótimos retornos e passou o capital todo aos investidores é isso mesmo e isso o que ele procura nesse caso é o contrário daquilo que é uma das coisas que se procura quando se está a aprender a investir que é o pricing power aqui é exatamente o contrário nós temos pricing power eventualmente poderíamos ter pricing power e ele dá o exemplo da Costco versus Walmart ou Walmart versus qualquer outra acho que era Costco a Costco foi mal entendida durante muitos anos porque tem margens muito baixas e é exatamente essa a vantagem competitiva da Costco entre outras mas essa é a grande vantagem é que eles não não sobem as margens e à medida que vão crescendo e conseguindo exprimir os seus fornecedores e conseguir preços mais baixos eles passam exatamente isso que estava a dizer as economies of scale shared ou qualquer coisa do género as suas economias de escala partilhadas com os clientes ou com os empregados etc e eles passam isso em vez de subirem os preços ou em vez de aumentarem as margens e aqui os dois modelos só um repare não é que eles não tivessem pricing power o que quiseram ter eles usavam eles partilhavam esse pricing power não o que eu estava a dizer não tem eles têm se quisessem podiam subir os preços mas não o quiseram fazer exatamente eles tinham o poder mas estavas a focar mais nas margens realmente as margens eram muito pequenas e parecia que era um mau negócio mas as margens só eram pequenas porque eles realmente queriam crescer e era exatamente e era isso que lhes dava o moto a diferença era exatamente isso é espetacular ao contrário por exemplo de uma Ferrari que ainda há bocado comentámos que uma das coisas da Ferrari é o pricing power a Ferrari pode pedir o que quiser aos seus clientes é espetacular são coisas opostas sim é um modelo de negócio completamente diferente é prestar muito mais na exclusividade portanto há coisas que não conseguem ser transportadas o crescimento é prejurativo a Ferrari sim sim o crescimento em termos de clientes eu adorei ele tem um gráfico acho que era da Costco se não estou a erro era do Walmart quanto é que podias ter investido para ter um retorno de 10% ao ano hoje em dia não é hoje em dia mas é a altura da carta e o gráfico do Walmart está assim vai para cima e para baixo mas é paravólico mas depois realmente o preço que ele diz que poderia ser o valor intrínseco mesmo da Walmart para tu teres um 10% o retorno de 10% ao ano estava bem acima do preço da ação e durante 30 ou 40 anos não sei de que tamanho é o gráfico 30 anos podias ter comprado o Walmart a quase 200 vezes o lucro e ganhar 10% sim o contraponto o contraponto seria dizer que é um bocadinho de survivorship bias mas desde a altura deste paper o Walmart valorizou duas vezes e tal há alguma coisa nestas nestas retaristas Gonçalo que eu acho que é relativamente e agora posso ser mal interpretado um dia comer as palavras que é relativamente fácil de ver pá a O'Reilly que no outro dia escrevi sobre ela Five Below que também já escrevi sobre ela há uns meses atrás Costco Walmart há algumas que tu não precisas de descomprar quando elas ainda não provaram nada mas tu podes comprá-las como dizia o Peter Lynch na segunda ou na terceira parte do jogo e tu vês claramente ainda há muito caminho por andar podem abrir muitas lojas e as economias de unit economics de cada loja são excelentes e que elas vão beneficiar do crescimento que eu acho que é relativamente agora lá está relativamente fácil de as identificar porque é que eu não as comprei não sei pronto aí está outro aí é outro problema mas acho que nestas retalhinças acho que há qualquer coisa de mais fácil do que numa tecnológica talvez eu já falei aqui várias vezes da linha direta e ontem ontem anunciaram os resultados do segundo trimestre e há uma parte na conference call que eu achei mandam-me sempre um mail são todos queridos com tudo e mais alguma coisa a explicar em tudo desde que te escreveste claro e na conference call houve uma pergunta até achei curiosa que foi nunca tinha não sabia que o fundo estava interessado era o fundo George Soros Soros Investment Partnership fez uma pergunta e foi exatamente isto eles perguntou-lhes em linhas gerais se continuaram a crescer à medida que estão a crescer se planeiam a continuar a baixar os preços e a repassar aos clientes parte das poupanças conseguem com a escala e eu achei uau este tipo claramente teve a ler Nick Sleep também e a resposta foi o quê? exato igual a sala agora não dizer e agora que sabem a pergunta vamos deixar para o próximo episódio vão ver a resposta sim a resposta foi de quem não leu mas percebe um bocadinho o conceito eles basicamente responderam que querem ser dos melhores querem ter as melhores propostas de valor do mercado não a melhor e portanto é isso que querem manter portanto não vão reinvestir tudo em capturar mercado e a razão pela qual eu acho que talvez neste caso em particular também não faça sentido reinvestir tudo para além de ser dos mais baratos é o facto de há muito pouca rotação entre seguros normalmente as pessoas só trocam seguros quando compram um carro novo e não estão ativamente à procura do melhor seguro enquanto tu num supermercado tu vais ao Lidl vais ao Pinho Doce vais ao Continente e és capaz de ir a todos os três dependendo do que queres comprar ou dependendo do que te apetece no seguro andas comparas menos portanto talvez aqui não faça sentido investir tudo para preços mas é a minha interpretação mas eles claramente não planearam reinvestir todas as poupanças e passá-las para os clientes se faz sentido ou não não sei mas ao menos planeiam ser dos mais baratos que outras empresas te lembras que tenham economias de escala partilhadas eu falei há pouco na parte da introdução a Ryanair é um bom exemplo a Geico que é o contraponto da linha direta nos Estados Unidos Shopify que falámos aqui há bocado Shopify realmente passa grande parte das poupanças para os clientes que são outros negócios pequenos podemos dizer todas as retaristas continentes Gerónimo Martins e coisas assim não não sei por exemplo olhando para a Costco e comparando a Costco com a Gerónimo Martins a Costco não só partilha todas as poupanças que faz com os clientes como partilha essas poupanças com os empregados e paga em média um valor muito mais elevado não sei exatamente quanto que é mas a Costco é a única retalhista que consegue ser mais barata que a Amazon tem margens consegue tem margens melhores que a Amazon ou seja consegue fazer preços mais baratos que a Amazon e ter lucro é impressionante e não partilha só estas poupanças com os clientes como partilha com os empregados e paga cerca de não sei valorizado mas é uma ordem de grandeza para ir de 50% mais do que paga um Walmart tem um foco em mais stakeholders aliás a Costco os preços que ela vende ao preço de custo quase ao preço de custo e faz quase tudo parece sempre um markup de 14% em todos os produtos não é mais um bruto é markup tinha ideia que ele vendia a preço de custo e o único lucro que tinha era com as com as memberships é 14% em todos os produtos ok eu não acho que por exemplo na parte da forma de tratar os empregados tanto a continente como o pingo doce tentam espremer ao máximo e não tem a política que tem a Costco talvez esteja mais alinhada com o Walmart passar tudo ou quase tudo para os clientes mas não acho que seja uma política de Costco por acaso quando leio estas coisas e o Nick Sleep e outros que tal dá vontade de só ir encontrar estas ainda no início ou mais pequeninas porque um gajo depois fica com aquela bias e a Costco agora vai crescer para onde? na verdade está a crescer para a China e para mais alguns países mas dá vontade de investir em 3 empresas também quais são? mas pronto de facto tens algumas empresas pequeninas que parecem ter se calhar as economic share com este modelo mental tem-me algum conforto em investir em OpFi o facto deles não quererem aumentar as margens com a escala e quererem usar principalmente para absorver perdas de emprestar a mais pessoas já voltou ao valor dela depois já aquele pop foi mesmo só o pop mas o o Nick Sleep nesta carta também explica um bocadinho dos outros modelos mentais que tem ele não investia só neste tipo de empresas ele tinha cerca de 50% do portfólio nestas partilhavam as economias de escala depois tinha cerca de 15% em como é que ele se chamava deixa eu ver se eu encontro aqui mas basicamente depois dividia em empresas que são mal amadas eles se chamavam hated agencies portanto basicamente out of flavor depois investia em high quality thinkers em empresas como Google e Facebook não é eu não diria que é um que partilham todas as economias de escala mas realmente são principalmente o Facebook o alocador de capital é um super quality thinker na minha opinião e a outra era discounted há empresas que claramente transacionaram um valor a menos do que valem portanto é o clássico value investment que tenham capacidade de repassar preços o clássico value investment mas dá vontade sim eu depois fui ver nas minhas empresas e não tenho muitas que partilhem estas economias de escala não tens muitas tens alguma? eu não sei se o Diogo vai me cuidar comigo sim é o 5 e eu acho que a Tencent faz muito isto e nota-se muito quando compram quando a Epic Games compra outros jogos eles mudam a parte de incentivos e baixam sempre as comissões baixam as comissões criam revenue sharing agreements com os colaboradores repassam muito dos ganhos isto de fato não ser exatamente repassar os ganhos aos clientes não é quem joga mas passam aos outros stakeholders não é aos empregados e isso é muito importante isso na verdade até é uma das críticas que eu ouço da WeChat que é super under monetized e eu acho e eu acho que é uma vantagem e há muita gente que diz que é uma que critica porque eles não podiam fazer muito mais dinheiro e não fazem mas eu acho que é uma vantagem mais uma vez mas eles têm muito essa política porque a questão é eles querem ter fornecer o melhor serviço ao cliente e eles não querem estar ali para sacar o máximo possível do cliente a única razão que eu não tenho que eu não estou completamente confiante na Tendcent e não torno uma posição mesmo grande acima de 10% e tenho um bocadinho mais modesta é o facto de eu achar que eles levam isto quase a um extremo e que na cabeça deles o retorno acionista está muito cá em baixo no nível de prioridades e sendo eu acionista isto deixa um bocadinho desconfortável se for bom para ti no longo prazo era a mesma coisa que o Bezos dizia no que interessa não é os lucros agora o que interessa é os lucros lá à frente os lucros os free cash flows é a mesma coisa se estiver a cimentar a sua posição para testar melhor daqui a 10 anos é verdade é verdade mas por outro lado em uma empresa como a Costco percebes mais facilmente como é que está a ser feita a partilha e que os acionistas recebem alguma coisa da tarte da pai do bolo na 10 cent a 10 cent paga dividendos não é que sei mas paga 1% 2% eu acho que ela só paga dividendos é um acordo com a Prozos na verdade ela paga dividendos para a Prozos receber e reinvestir no outro lado aquilo é não é significativo ela também acumula mais dinheiro do que o que sabe o que há de fazer ela tem net cash e não sabe apesar de reinvestir muito às vezes não sabe o que há de fazer o dinheiro portanto até pode fazer algum sentido está à espera do pop da bolha da construção porquê? porque depois vem mais outras atrás e isto porque li agora há pouco tempo que é uma grande bolha de construção na Chile agora estava a brincar mas é bom ter há várias empresas que têm net cash e que um dia vão sair daí recompensadas porque um dia que a coisa venha abaixo conseguem aplicar bem o capital sim o único sítio bem eles investem em muitas coisas mas o único sítio onde eles gastam realmente dinheiro é na infraestrutura cloud que eles estão a montar mas mas continua a sobrar não é não é uma Berkshire não tem 140 bis mas tem dinheiro acumulado e vocês lembram-se de alguns exemplos do vosso portfólio que tenham estas economias de escala portilhadas nenhum eu vou eu vou dar o exemplo da Aspara Global que nós já falámos aqui que partilha que partilha com os clientes a faturação a faturação deles é em percentagem do que os clientes fazem isso é claramente uma uma economia de escala eu sei que fosse falar também da Takeaway como é que isso é uma vantagem como é que isso é uma coisa partilhada peraí eles ficarem com uma porcentagem do que os clientes têm não é partilhado quanto mais quanto mais os clientes vendem mais a Aspara ganha e devia ser menos devia ser menos mas eles têm baixado a comissão não é? eles têm baixado a comissão listo Diogo estás aí? estou estou estava aqui a pensar porque eles eles só ganham se os clientes crescerem é assim uma daí o sim sim mas não é bem uma porcentagem de escala sim qualquer empresa comissionada será assim quanto mais um cliente ganhar mais sei lá eu acho que não é bem não é bem a mesma coisa só se tiverem escalões e eu acho que Aspara até tem escalões que agora se venderes mil nós ficamos com 20% se venderes dois mil ficamos com 10% aí já é uma partilha ok meus senhores estamos a chegar ao fim estavas a falar da Takeaway eu não sei se a Takeaway tem partilha tinha que pensar mas provavelmente provavelmente na parte logística sim porque eles na parte logística eles têm eles são a empresa que cobra menos em comissões de delivery fees e eles por eles até cobravam zero se conseguirem subsidiar essa parte com a marketplace por eles até cobram zero não se importam eles não se importam na parte logística não é perder dinheiro que eles não querem perder dinheiro mas ser profit neutral ou seja não fazerem nem perder está aqui um bom desafio para os nossos ouvintes se alguém se lembrar de casos em que de empresas com economia de escala partilhada escreva aqui em baixo porque é interessante encontrarmos sempre pequeninas e com um pé abaixo de 5 isso é isso mesmo mas pequeninas era fixe pequeninas era fixe o meu mel é esse não é? empresas com um pé de 1 a crescer 20% ao ano ótimo fim de semana fiquem bem e abraço a todos um grande abraço